Você que tem uma máquina brother, de bordado, a PR, por exemplo, e no painel tá dizendo assim, bastidor não reconhecido. Eita, o que é que está acontecendo? Assiste esse vídeo até o final, que vou te mostrar qual é a causa que tá acontecendo com sua máquina. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Olá, pessoal! Essa é a nossa máquina da Brother, a PR-650. Uma máquina de bordados, de seis agulhas, muito boa, te dá uma produção muito bem, tem um bordado perfeito. Ela estando reguladinha, o bordado é maravilhoso. Gosto muito dessa máquina. E hoje eu vou apresentar pra vocês, que acontece muito com meus clientes, que a máquina, às vezes, quando elas vão botar um bastidor pra bordar, porque você sabe que essas máquinas têm cinco tamanhos de bastidores. Aí elas vão botar o bastidor numa linha direito e num painel diz que não reconheceu aquele bastidor. Então eu vou te dar uma dica certinha pra vocês não vacilar com isso aí, tá bom? Vamos chegar à câmera mais pra perto pra mim te mostrar o ponto exato. Bom, pessoal, é o seguinte, olha, a máquina estando desligada, você pode movimentar esse bastidor aqui, ó, tá vendo? Tanto pra lá, como pra cá, como pra trás, ó, ou pra frente, ok? Tá, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, elas têm cinco tamanhos de bastidores, tá bom? Ó, vou puxar aqui. Se vocês observarem aqui, ó, tem, ó, um, dois, deixa eu marcar aqui, olha, um, dois, três, quatro e cinco, tá vendo? Então ela tem cinco bastidores que vocês podem botar nas suas máquinas. Só que acontece muito das pessoas não alinhar na posição correta. Aí quando você não alinha ela corretamente e bota o bastidor, aí quando você vai funcionar ela pode apresentar, não é todas as vezes, mas ela pode apresentar lá no painel dizendo que este bastidor não foi reconhecido, tá bom? Então é muito importante o seguinte, olha, tá vendo esse parafuso aqui, ó, pra você movimentar esse bastidor você tem que folgar este parafuso e este aqui, ó, só folga, que aí eu levo pra onde eu quiser, não é isto? Pronto, pronto. Então o segredo é, tá vendo esse parafuso aqui, ó, eu preciso basear no meio dele aqui, ó, tá vendo aqui? Ó o risquinho. Então toda vez que eu for botar o bastidor do tamanho que eu quero, eu tenho que trazer esse tracinho ali, ó, tá observando aqui que o risquinho que tá aqui tem que ficar mais ou menos no meio desse parafuso. Aí você vai, aperta, põe seu bastidor, porque quando você põe aqui certinho, um ressalto que o sensor tem aqui dentro, ele vai reconhecer este tamanho de bastidor que eu coloquei, tá bom? Vou trocar, pronto, vai botar o tamanho que for necessário, mas venha pro meio ali, ó, do parafuso, tá bom? O tamanho que for tem que ser no meio, tá? Muitas vezes agoniado, a pessoa bota assim, ó, tá vendo aqui, ó, então, ó, o meio está aqui, mas a fenda tá do lado, ou antes ou depois. Aí ela pode não reconhecer o bastidor, tá bom? Isso é muito importante, acontece isso muito nas máquinas de clientes minhas aqui, ó. Então, quando você vem puxando, se você observar, ele tem um ressaltozinho que já casa certinho, ó. Aí eu venho aqui, pesadinho, quando chega aqui, ele pula dentro do lugarzinho, ó, vem, ó, ó. Mas, às vezes, a gente não faz com essa sensibilidade devagarinho. A gente roda ligeiro assim, ó, e não percebe. Então, você tem que prestar atenção aqui, ó. Chegou, pronto, no meio, aí você aperta isso aqui. Não precisa apertar demais, tá? Elas vêm uma chavinha pra isso, mas vocês costumam perder. Então, usa uma moeda de 50 centavos ou de 1 real, que ela casa certinho aqui, você dá o apertozinho. Se você não apertar direito, não precisa apertar muito também. No movimento que ela faz, ela pode sair da posição, tá vendo ali, ó, tá bom? É pouquinho e pode acontecer isso. Então, você aperta aqui, encosta, pega uma chavinha, dá só um apertinho, pronto. Isso é muito importante. Simples, mas muito importante, que acontece muito aqui na minha região, dizendo que o bastidor não foi reconhecido, tá bom? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Tá vendo aí, pessoal? É só questão de prestar atenção. Às vezes, você tem muito bordado pra fazer, né, na sua maquininha. O tempo tá estreito. Vou fazer de tudo pra ver se dá tempo, pra honrar o compromisso naquele horário que eu marquei com o meu cliente pra entregar. E aí, vocês ficam muito fechada, muito nervosa, e não pode perder tempo. E aí, vocês pecam aí na hora de regular o bastidor. Então, prestou atenção como é que é? Direitinho. Tem que botar em cima daquele ressalto certinho. Porque, senão, ele não reconhece o bastidor. Então, espero que você tenha gostado. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative aquele sininho de notificações. A gente sobe dois vídeos por semana pra vocês. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço pra vocês. E por hoje é só. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho